Fala aí galera, canal do Personal Maurício, começa mais um vídeo, mais um Personal Viva aqui no YouTube, beleza galera? Vão entrando aí, vão ficando à vontade para mais uma live, vão mandando suas dúvidas. Hoje eu vou estar falando a respeito do Sinadrene, um termogênico importado da Hightech, a mesma empresa que fez Lipodrene, a mesma empresa que fez Sinadrex, são os suplementos que eu já fiz aqui no canal. E hoje eu vou estar falando a respeito do Sinadrene. Qual que é a diferença então? Hightech, para quem não sabe, é uma das melhores empresas do mundo. Eu já fiz vários reviews de suplementos da Hightech, eu já fiz o meu top 10 de termogênicos e o Lipodrene e o Sinadrex estão. Vamos ver se o Sinadrene é parecido então com um dos melhores termogênicos do mundo aí, que é o Lipodrene principalmente, tá bom? Vamos estar falando um pouquinho a respeito disso. Quem quiser mandar alguma dúvida, fica à vontade para mandar, não precisa ser só assunto aqui do tema do vídeo. Pode perguntar o que vocês quiserem, algum vídeo que ficou com alguma dúvida, que depois que eu falar a respeito do assunto aqui, eu vou estar respondendo a todo mundo. Beleza, galera? Pessoal que está entrando, não esqueça de deixar o like também, manda seu alô, beleza? Que me ajuda bastante também, divulga o vídeo aí com seus amigos e bora lá então. E aí, Michel Alves, beleza, cara? Tranquilo? Pessoal, quem quiser mandar alguma dúvida, alguma pergunta, fica à vontade para estar mandando, que depois eu vou responder a todo mundo. Beleza? Bora lá então? Vamos lá então, galera. Sinadrene, como eu falei para vocês aqui, é um suplemento importado da empresa Hightech, que fez alguns suplementos que eu já fiz aqui no canal, Lipodrene, um termogênico muito bom, que tem extrato de efedrina e várias outras coisas. O Sinadrene, ele é praticamente o Sinadrex, tá? Que eu já fiz vídeo aqui no canal, vocês podem conferir depois. É muito parecido. Só que no Sinadrex, tinha extrato de efedrina. Como vocês sabem, a efedrina era uma substância muito boa para o emagrecimento, ajudava mesmo. Só que ela acabava sendo viciante. Então, a Anvisa e todos os meios tiraram ela. Foi retirada do Brasil primeiro. Hoje não tem efedrina no mundo inteiro. Então, foi proibido mesmo, porque era viciante. Depois você dependia daquilo. E realmente, era um produto bom, mas que atrapalhava nesse sentido que você viciava nele. Mas aí tinha o extrato da efedrina, que era retirado algumas coisas da efedrina e colocado no suplemento. E isso podia, tá bom? Isso pode, na verdade, até hoje. Tem vários suplementos que vão ter ainda. Então, o que acontece? Aqui no Sinadrene, ele vai ter as coisas que tem no Sinadrex. Que é a vitamina B12, vitamina B3. Tem o cromo. Essas vitaminas ajudam a absorver melhor os nutrientes. O cromo ajuda na questão de inibir apetite. Várias outras coisas que são bem interessantes também. Ajuda também no transporte dos nutrientes. Então, ajuda bastante na questão do emagrecimento, inibir apetite e tudo mais. Vitamina B6, que além de tudo isso, ajuda na recuperação muscular. Que são coisas parecidas que tem em suplementos. Aí tem também aqui um blend, que nesse blend vai ter coisas como cafeína, ioimbina, tiramina. Que são coisas que também ajudam no emagrecimento. Cafeína acelera seu metabolismo. Ioimbina usa gordura como fonte de energia. Então, é um suplemento bem completo e com o que há de melhor no mundo. Só que, galera, além de tudo isso daí, ele não tem o extrato de efedrina, como eu mostrei para vocês. Mas ele tem o DMHA. E o que isso faz? Isso aumenta drasticamente o seu foco, a sua energia, a sua disposição, a sua atenção. Então, você fica bem focado no que você está fazendo. E isso ajuda você a ter um desempenho melhor. E isso também, junto com a cafeína, junto com a ioimbina, todas essas vitaminas que eu falei aqui. E tem várias outras coisas que eu nem vou falar para o vídeo não ficar muito grande. Vão ajudar você a emagrecer. Vão ajudar você a ter mais disposição. Vai ajudar você a ter foco e concentração. Vai ajudar a usar gordura como fonte de energia. Então, tem uma série de benefícios. Claro, galera, não importa o suplemento. Você tem que fazer uma alimentação específica. Você tem que fazer um treino específico para te ajudar. Não vai fazer milagre também. Beleza? Pessoal que está entrando agora, quem quiser mandar alguma perguntinha, fique à vontade. E então, galera, é um suplemento muito bom. É um suplemento um pouco mais caro. Ele está saindo mais ou menos em uma faixa de R$180,45. Que você toma uma cápsula em jejum. Então, você acorda, toma a cápsula, faz tudo o que você tem que fazer. Depois, nos 30, 40 minutos, você pode tomar o seu café da manhã. Então, é mais interessante você tomar em jejum. Se você sentir algum desconforto estomacal, você pode tomar após o café da manhã. É um suplemento forte. Então, se você tomar muito à noite, vai atrapalhar o seu sono. Beleza? Então, galera, resumindo. Sinadrene, ele é praticamente o Sinadrex. É da mesma empresa também. Só que ele não tem o extrato de efedrina que tinha no Sinadrex. E tem aqui no lugar o DMHA, que aumenta o foco, a disposição, concentração. Então, realmente é muito bom. Uma opção muito legal. E parecido também com o Lipodrene, que para mim é o mais completo. Eu coloco o Lipodrene em primeiro lugar. O Sinadrene eu coloco em segundo lugar. E o Sinadrex eu coloco em terceiro lugar. Mas são muito parecidos, galera. São detalhes. Um tem cafeína, o outro não tem cafeína. Um tem DMHA, o outro não tem extrato de efedrina. Beleza? E o Lipodrene é o que é mais completo. Tem tudo isso. Belezeira, galera? Então, realmente é um suplemento muito bom. Um suplemento mais caro. Vai durar 45 dias direto. Porque você toma todo dia. Dia que treina, dia que não treina. Então, acaba durando um pouquinho mais de um mês. E é um suplemento mais caro. Mas é normal. Suplemento importado é assim mesmo. Beleza, galera? Tem isso daí. Quem quiser mandar alguma dúvida, fique à vontade para estar mandando. Que eu vou estar respondendo todo mundo também. Belezeira? O Michael, boa noite. Gostaria de fazer uma pergunta. Qual é o horário e a dieta que eu devo fazer para ganhar massa muscular com whey protein da Growth 80%? Então, Michael, primeiro, independente da marca da proteína aí, tá? Mas, enfim, 80% da Growth é uma marca muito boa. O que você precisa? Você quer ganhar massa muscular? Isso vai mudar a genética também. Pode mudar, tá? Mas, o que você precisa é de 2 gramas de proteína por quilo corporal. Então, primeiro de tudo, você tem que fazer isso daí. Você tem que comer ou suplementar 2 gramas de proteína por quilo corporal. Vamos colocar que você pesa 70 quilos. Você precisa de 140 gramas de proteína por dia. Parece pouco? Parece, mas não é. É difícil. Como eu sempre mostro de exemplo, um ovo tem 7 gramas, mais ou menos, de proteína. Então, o tango de ovo que você tinha que comer para dar 140 gramas. Então, é difícil você conseguir essa quantidade. Aí, você coloca, então, por exemplo, no café da manhã você come proteína, que seria o indicado. Come proteína de manhã. No almoço você come proteína de novo. No jantar você come proteína de novo. Faz a conta de quanto de proteína vai dar nisso daí. Porque você tem que fazer isso. Você tem que contar os macronutrientes. Senão, não adianta. Então, deu 30 gramas de proteína no café, 30 gramas de proteína no almoço, 30 gramas de proteína no jantar. Já deu 90 para 140, que a gente fez o cálculo aí. Está faltando 50 gramas. É isso, né? Isso, 50 gramas. Esses 50 gramas você distribui durante o dia em Whey Protein da Growth, aí no caso, para bater essa quantidade. Se eu não me engano, tem mais ou menos 24 gramas, eu acho, por dose o da Growth. Então, você toma ali 24 gramas no meio da manhã, 24 gramas depois do treino, no meio da tarde. E vai praticamente dar a dosagem que você precisa, beleza? Então, primeiro de tudo, você tem que bater essa quantidade de 2 gramas de proteína por quilo corporal que você tem. Não adianta você tomar Whey depois do treino. Não adianta você tomar o melhor Whey do mundo se você não faz isso, tá? Então, o que faltar da alimentação, você coloca no Whey Protein. Então, Michael, faz isso que eu falei primeiro. Você tem que bater essa quantidade de proteína. Se você não fazer isso, não vai fazer nada. A proteína que vai fazer você crescer, aumentar a massa muscular. Se você não bater essa quantidade, não vai ajudar nada. Sim, isso, galera, é o que eu estou falando da proteína. Mas tem o carboidrato, tem a gordura que você precisa. Tem também os micronutrientes que seriam aveia e várias outras coisas. As vitaminas. É interessante você utilizar um multivitamínico também. Aveia, sim, pode tomar, vai te ajudar. Mas uma coisa muito importante, às vezes, a pessoa deixa de lado, é a proteína. Então, tem gente que, na academia, quando eu ia treinar bem novinha, as pessoas falam Você tem que comer pra caramba. Come lanche de noite. Aí você chega em casa e come lanche de novo. E faz isso, come McDonald's e faz isso, faz isso, faz isso. Não adianta você fazer isso, porque você vai aumentar de peso, mas você vai engordar. Então, você tem que bater essa quantidade de proteína. Se você passar disso que eu te falei também, certo? Então, você está pesando 50 quilos, né, Michel? Então, você precisa de 100 gramas de proteína. E come também, tá? Não fica só no suplemento também, porque você precisa comer. Mas, o que você pode fazer aí? É, no caso também, uma coisa interessante saber. Você precisa de 100 gramas de proteína, mas não vai comer 100 gramas de uma vez, ou em duas, três refeições, porque o corpo vai absorver no máximo umas 30 gramas de proteína por vez a cada três horas, mais ou menos. Então, tipo, você tem que ir dividindo. Divide mais ou menos, no máximo, 30 gramas de proteína no café da manhã, no meio da manhã, mais ou menos de três em três horas mesmo. Você vai colocando essas 30 gramas no máximo, até bater a quantidade de 100 gramas aí durante o dia, tá? Eu indico você utilizar a creatina, que ajuda bastante a aumentar a sua força, seu desempenho, você vai treinar melhor. Você pode utilizar uma glutamina também para aumentar a sua imunidade, você não ficar tão doente. Tem a questão do carboidrato, é sempre interessante você comer também o carboidrato. Mas isso, da proteína, é isso daí. Você tem que comer mais ou menos 2 gramas de proteína. Agora, o carboidrato, aí vai muito da sua genética, entendeu? No meu caso, eu sou ectomorfo, eu tenho mais dificuldade de aumentar de peso mesmo, até de gordura. Então, se eu comer pouco carboidrato, vai ser difícil, eu tenho que comer um pouco mais. Mas talvez você tenha uma genética de um endomorfo, por exemplo, que é mais fácil de você engordar, e aí você engorda com mais facilidade, entendeu? Então, tem que tomar cuidado com isso. Mas, primeiro de tudo, claro, treino específico ali para você ganhar massa muscular e tenta bater essa quantidade de 2 gramas de proteína por quilo. É isso que você tem que fazer, tá? Que realmente vai te ajudar. E no carboidrato, você tem que balancear, tem que comer também, tá? No caso, principalmente, que você quer ganhar massa muscular, que vai ser mais ou menos aí, você vai comer, por exemplo, em comida, você vai comer mais ou menos aí umas 150 gramas de carboidrato e umas 150 gramas de proteína aí. Fica uma quantidade legal para você crescer e não crescer tão com gordura, crescer mais com qualidade mesmo, tá bom? Mas isso vai muito de cada pessoa, por isso que é interessante você ir no nutricionista para ele calcular tudo isso para você, de acordo com a sua genética, a sua rotina, o seu objetivo e tudo mais, tá? Como eu sempre falo aqui, quem quiser, quem tiver interesse, eu faço toda essa parte na consultoria, tá? O treinamento, monto toda a sua dieta de acordo com tudo isso que eu te falei, a parte da suplementação e tem meu suporte diário também, é bem bacana. Tem alunos no Brasil inteiro que realmente ajuda bastante, beleza? Quem quiser conhecer mais, é só clicar nesse primeiro link da descrição. Belezeira, galera? Boa noite, Barbosa Andrade, tudo bom? Pessoal, então é isso daí, espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida a respeito do Sinadrênia ou qualquer outra coisa, deixa aí nos comentários, me sigam lá no Instagram também, Personal Maurício Moraes, tem muito conteúdo exclusivo, galera, que eu só faço lá no Instagram, tem live no Instagram, então me segue lá para não perder nada. Belezeira, galera? E também pode me mandar pergunta lá no direct, nas fotos, que eu sempre vou respondendo, beleza? Então é isso daí, galera, espero que tenham gostado do vídeo, qualquer dúvida deixa aí nos comentários, não esqueça de deixar o like antes de sair do vídeo, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos aí, que me ajuda bastante, beleza? Então é isso aí, valeu, até a próxima, fui!